Em procurar, já foi seu amigo Da última vez, ainda perdi um amigo Te defendo até morrer, isso não tem nada a ver Só porque na casa dele não tem homem igual a você Só porque você chegou com o seu cabelo molhado Por que o seu celular está emboqueado Tem nada a ver, só porque o mesmo Uber que te leva sempre traz você Espelho, espelho meu, me diz aí se tem alguém mais corno do que eu Sou cem por cento, ela é zero do que o povo diz Sou corno, mas eu sou feliz Espelho, espelho meu, me diz aí se tem alguém mais corno do que eu Sou cem por cento, ela é zero do que o povo diz Sou corno, mas eu sou feliz Sou corno, mas eu sou feliz Por que você chegou com o seu cabelo molhado Por que o seu celular está emboqueado Tem nada a ver, só porque o mesmo Uber que te leva sempre traz você Espelho, espelho meu, me diz aí se tem alguém mais corno do que eu Sou cem por cento, ela é zero do que o povo diz Sou corno, mas eu sou feliz Espelho, espelho meu, me diz aí se tem alguém mais corno do que eu Sou cem por cento, ela é zero do que o povo diz Sou corno, mas eu sou feliz Espelho, espelho meu, me diz aí se tem alguém mais corno do que eu Tô cem por cento, elas eram pro que o povo diz Socorro, mas eu estou feliz Feliz pelo meu Me diz aí se tem alguém mais forte do que eu Tô cem por cento, elas eram pro que o povo diz Socorro, mas eu estou feliz Socorro, mas eu estou feliz Respei, respei, respei